Um bocado de questões para os nossos conferencistas. Está tudo cheio de fome, não é? A esta hora. Alguém sente vontade de questionar alguma das interpretações que foi feita? Agora bem, em relação àquilo que eu disse, no final, se formos pensar, sobretudo no texto que o Michel ficou escreve sobre a história dos homens infames, ele diz qualquer coisa como, são muito poucos os homens que morreram como quiseram morrer. Isso é curioso, porque, e eu acho que é aí que a potência falha. E a potência, eu acho que a potência tem sempre que atualizar. Se formos buscar a ideia de Blanchot, a própria dobra está de fora, mas essa dobra tem que ser dobrada novamente. Senão fica sempre muito fora e a resistência não se atualiza. E eu acho que, se verdadeiramente essa potência passasse a alto, Bartleby poderia morrer da forma como deseja. Mas como Bartleby continua sendo muito fora, nunca Bartleby pode voltar para o mundo de dentro. E esse de dentro não pode criar resistência. Numa linguagem mais Foucaultiana, ou até mesmo depois das posteriores leituras que Deleuze fez sobre Foucault, nunca poderia recair sobre essas linhas de poder e de saber que estão lá. E essas linhas, e num pensamento gladiante, numa geofilosofia, poderemos ver, nesse capítulo que é a filosofia, ele fala justamente dessa grande máquina que é o capitalismo, e que nós não precisamos mexer porque ela está sempre a toque de caixa. Nós já damos por ela e quando damos por nós já estamos mortos. Nós não, nem estamos vivos. E agora, se pensarmos ainda recentemente no Sloterdijk, ele fala justamente de uma necessidade de parar nesse movimento perpétuo. E eu acho que, sobretudo o século XX, tem uma necessidade dos homens morrerem como desejam verdadeiramente morrer, porque há sempre uma espécie de movimento contínuo que desde, para mim, desde o povo Valéry, na conquista da ubiquidade, ele deseja encontrar verdadeiramente o interno do mundo. E eu acho que, sobretudo neste capitalismo acelerado é o que vivemos, acho que são poucos os homens, e eu acho que o Gardner Bia é possivelmente uma das figuras mais presentes na literatura, dessa necessidade de querer morrer como acabou. Mas eu não percebi o que é que achava. Acha que ele morreu como queria morrer? Não, como não queria morrer. Como não queria morrer. Sim, portanto que ele acaba nessa instituição. Pronto, eu, por exemplo, para já queria fazer só uma nota prévia. Eu estou em filosofia há uns anos, incluído aqui na reforma. E não terá sido só por isso, obviamente, mas eu não acabei o curso. E uma das razões que foram que eu acabei o curso é porque eu concordo inteiramente com o Jorge Luís Borges quando ele diz que a metafísica é um ramo da literatura fantástica. Ou seja, eu não levo a filosofia de uma zérea a sério, ou levo-a tão a sério quanto eu quero levar a literatura fantástica. Porque os filósofos, obviamente, os filósofos dessa área tendem a delirar um pouco. É uma opinião mera nem pessoal. Pronto, isto porque eu acho que essa ideia da morte e de morrermos como queremos ou não morrermos como... Eu percebo, mas acho que esse discurso tem limites porque a morte... Aí o senão dizia queremos entrar e quer entrar na minha morte de olhos abertos. Eu não sei se ela entrou na morte dela de olhos abertos. Não sei se alguém entra na morte de olhos abertos e acha esse assunto um bocadinho complicado e como não queres ressentir a relação de mesa de pedagógico, não vamos ter resposta. Agora, em relação ao barco de VI, se calhar é o máximo que se pode conseguir de morte. Porque, de facto, o barco de VI a expressão não faz sentido, obviamente. É um suicídio indolumentário. Mas, de facto, é isso que não acontece. Porque oferecem-lhe uma sopa. Aliás, o cozinheiro era fantástico. E percebemos que o cozinheiro até daria uma refeição ótima na cadeia. Ele vai para a cadeia porque se recusa porque é arrastado para... Portanto, há aqui... Eu acho que não tem resposta a isso. Porque este conto não tem, de facto, resposta. É uma aporia mesmo. Porque é corajoso, não é corajoso. Eu acho que se é um animo corajoso. Mas é uma coragem involuntária. É, de facto, o António, ainda há bocado, fala da potência, a potência do poder não. Podemos divergir se essa potência de poder não já não é um ato. Mas, pronto, eu já não leio isto há tantos anos, portanto, conseguimos ficar em mim. Mas, esse poder não, é um poder de qualquer forma. Porque esta figura do barco, ela é uma figura tão estranha. Porque não é, não é, podíamos fazer leituras pelo lado oriental, pelas funções orientais, pelo zen, pela arterexia, pela... Mas, o Bartolomeu não é um intelectual. Nem há nada que indicie que ele anda à procura de Deus, ou da salvação, ou da explicação, ou do centro da vida. Portanto, eu acho que, de facto, o Bartolomeu somos mesmo nós. Porque, no fim, no fim, é aquilo que vai acontecer a si. E é aquilo que vai acontecer a mim primeiro, naturalmente. Mas não há... Portanto, o que é que é uma morte... Não sei, não sei. Não sei responder isso. Porque mesmo o suicídio voluntário, mesmo se eu gostaria de ser com a história. Era... Quer dizer, a interpretação disso é tão... Era o quê? Era um ato de coragem? Era um ato... Tenho muita dificuldade em falar disso. Porque a morte deve ser a coisa mais íntima que existe, mas, portanto, há um bocadinho... Não sei se... Entender a sua pergunta, de alguma forma, um bocadinho mais metafórica, da desistência, do não passar... Pronto. Isso é outra leitura que eu acho que se... Pronto. Passar da resistência à... Não sei como é que se diz. Não é... Deixamos de resistir e passamos a agir. Nesse sentido, eu percebo. Eu percebo o que me diz do capitalismo, percebo... Se quer que me diga, não sei se tem... Quer dizer, não faz nenhuma luz ao fim do túnel, a não ser a do comboio. Como agora é que as pessoas dizem. A vez que se der ao fogo é a do comboio. Não vejo outro. Francamente, vejo outro. Mas, pronto. Eu só vim aqui, só para falar do corte. Não sei se a Maria Augusta quer dizer... A Rita, está bem. Queria fazer um produto ao... Ah, antes de fazer o teu pergunto. Oh, Rita, desculpa, antes de outra pergunta, saber se algum dos intervinentes quer dizer alguma coisa só à pergunta do Renato, está bem? Antes de fazermos outra pergunta, não sei se a Maria Augusta quer dizer... Só uma pequena observação. Eu não estou tão seguro como isso. Que Wall Street aqui, que é o subtítulo do quadro, A Story of Wall Street, seja, remeta exatamente da mesma maneira para ter este significado do capitalismo, como é, para nós hoje, Wall Street. Eu julgo, mas não estou completamente seguro disso, que Wall Street, na altura, correspondia à linha que dividia, digamos assim, a civilização dos selvagens. Ou seja, como o Renato de Inhas. Mas era uma linha que dividia, digamos, o mundo dos colonialistas do mundo dos colonizados. E eu julgo que é muito mais isso aqui Wall Street e no fundo para isso as exclamações, as duas exclamações finais, A barra B, A humanidade. Tenho a impressão que se refere muito mais a isto e o implícito é isto do que estas projeções que nós hoje fazemos e que são legítimas do ponto de vista interpretativo sobre o barro de como resiste a ser uma lógica do capitalismo ou qualquer coisa do género. De qualquer das maneiras, há aqui, nesta forma, qualquer coisa que pode ser interrogada como uma forma de desobediência. que nós podemos chamar-lhe de audiência civil. Sim, porque aqui aparece como uma lei, claramente. Sim, sim. Aqui a noção, o dinheiro também aparece, mas não tem o peso que tem. Mas, de facto, a lei, a advocacia, a ordem, mesmo assim, os livros que o patrão lê, isto remete, de facto, para uma ordem, para uma lei, para uma estrutura onde, de facto, o marco divino não encaixa, não é? Não encaixa lá à busca. É isso, é um insólito, é um ser pelo espaço, é um alien aqui no mundo. Tiva da morte, não. Não surge. Antes de alvoço, não. Antes de alvoço, não. Não, não, eu só diria uma questão. Enfim, cada leitura e a nossa leitura contemporânea é um investimento sobre uma trama que está lá, não é? Portanto, nós necessariamente já o vamos ler segundo o nosso contexto e, enfim, e a época que estamos a atravessar. Portanto, eu não me veria aqui. Eu acho que a questão da morte pode nos levar a olhar a personagem com uma certa intencionalidade que eu penso que não existe Bartleby é impenetrável e morre como poderia não morrer no quadro da narrativa, não é? Poderia não morrer. Portanto, essa morte, em certa medida, até no quadro da narrativa nos poderá desviar daquilo que é a leitura ou um certo um certo registro de leitura, não é? Que é a impenetrabilidade. A Ana Cristina Leonardo falou muito de irritante, não é? De exasperante. É essa exasperação, eu penso, que vem de uma impenetrabilidade. a morte pode vir a dar sentido a essa impenetrabilidade e nesse caso é um pouco desviante relativamente à própria força que tem Bartleby. Enfim, vamos então passar à questão da relíquia. Eu antes só queria dizer que achaste-me que há essa questão da impenetrabilidade e ser um personagem irritante. O Jean-Luc Nancy recusou-se a falar sobre o Bartleby exatamente pelo oposto, porque o acha demasiado visível e demasiado transparente. E, portanto, tem-se uma infelicção que contrasta com este também. Vamos então ouvir a questão da Rita? Pois, o António Correira acabou. Já acabaram... Eu ia correr naquilo que o António Correira acho que se calhar não esplanou o suficiente por falta por dentro do tempo. Eu peço desculpa, mas o tempo é... Que foi precisamente a questão que ele deu no trabalho, não é? Até com que se recusa a participar e, entretanto, o painel também já foi buscar essa situação em que estamos a viver no capitalismo em que, se calhar, já não acreditamos nesse sonho que nos fizeram vender nem queremos já participar nele. Já se tornou um desabril, talvez. E gostava de ouvir um pouco mais se acha que a figura era do Bartleby. Agora, como a professora Maria Auguste de Bato fundou no Imponetrável, eu agora só penso naquele quadro negro do Malévites, que é também um pouco... É totalmente imponetrável, no sentido em que é apenas negro. Se ele é um herói por se ter recusado... Quer dizer, ele depois autodestrói-se, não é? Um herói será um anti-herói? Não é? Ele depois abandona-se que ele não come no nada. Se ele é assim uma espécie... Pronto, o lance, a pergunta será essa? Se ele será um herói anticapitalista, mas o Antônio até já disse que se calhar não queria levar muito a conversa para aí, precisamente até porque a história se passa em Wall Street, não será que possui assim. Para nós, Wall Street hoje representa a atividade humana no seu estado mais avançado, como começaram aqui os arquistas a nos dizer. Faz-me pensar um pouco naquelas pessoas que tentam adotar o mundo ocidental de um estilo de vida zen ou demasiado estético. Quer dizer, não... Acá como vão fazer nada porque tudo é produção, tudo é situação, ou participamos ou não participamos de tudo. É isso? Digamos, seguindo a loja da minha leitura, o Basco não é alguém que não faz nada, mas alguém que faz nada. Digamos, é esta pequena diferença entre o não fazer nada e o fazer nada que se joga toda a interpretação do Ivan Ben. E, no sentido em que ele faz nada, ele corresponderia a uma figura da resistência e da, digamos, daquilo que nós podíamos chamar de desobediência civil, que seria o lugar mais difícil de capturar pela lógica do fazer, do trabalho, do fazer obra. Em suma, o Barco com a sua fórmula I would prefer not to, que é, que significa o fazer nada e não fazer nada corresponderia a uma figura de resistência, se quisermos, de uma resistência que não cai nas armadilhas das linguagens que são comensuráveis. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, quando há oposição a um determinado sistema, a uma determinada lógica, geralmente essa oposição faz-se por contrário, por oposição. Simplesmente, a linguagem da oposição é, em si mesmo, uma linguagem que é capturada pela linguagem que está, faz parte do sistema. Ora, aqui nós teríamos no barco uma linguagem completamente impossível de capturar. E ela é precisamente incapturável porque introduz essa fórmula que, do ponto de vista linguístico, não corresponde, digamos assim, à nossa gramática. Evidentemente, aqui nós percebemos muito bem o que é que Nietzsche queria dizer quando dizia que não matamos Deus enquanto não conseguirmos destruir a gramática. E, portanto, trata-se de uma questão de linguagens e a linguagem do barco e da sua forma é incomensurável em relação à linguagem gramatical que faz parte da ordem e que faz parte da lei. E aqui, a lei linguística é precisamente a mesma, tem exatamente o mesmo sentido que a lei da lei política ou social ou moral que quiser a lei e o sistema. Posso só te perguntar? É que, repare, a ideia do não fazer nada, que é diferente do não fazer nada, bom, estamos aqui, as brincadeiras de linguagem são sempre, mas, de facto, são duas coisas diferentes. e repare que o fazer nada de um barco é completamente é incrível o que ele consegue a fazer nada. Quer dizer, repare, ele recusa ser despedido, recusa o seu despedimento, é uma coisa extraordinária. Isto, quer dizer, estamos, agora, além da coisa literalmente, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Imagine que eu sou sua patroa que chega a pé de si e digo, você está despedida e você não sai e diz, não, não estou, obrigada, mas não aceito. Isto é uma, é uma, é uma, extraordinária, portanto, dizer que, que o fazer nada é o mesmo que não fazer nada, agora, é óbvio, parece-me a mim, que esta atitude de resistência do bairro de vir, que é de facto uma atitude de insubordinação social absoluta, o patrão muda de escritório, mas isso é uma coisa absolutamente, quer dizer, isto é de uma ironia, tem um humor e tudo, agora, está, o resultado é um, ele morre, mas, quer dizer, ser mártir tem os seus custos, quer dizer, não é bairro de vir quem quer, não é? quer dizer, eu não posso imaginar que este tipo de comportamento é, é, fica impune, e, é, 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 só nestes aspectos talvez não concordem inteiramente, mas, estamos a, são planos de importação diferentes, pronto, este é um outro plano agora, porque, de facto, alguma coisa tinha que acontecer no barco comigo, quer dizer, não é possível naquela estrutura hierarquizada da lei, da ordem, da organização, alguém ter aquele registro, absolutamente insólito, absurdo, subversivo, absolutamente, e não pagaram o preço, portanto, quer dizer, e por aí, por essa leitura, o, pessoalmente, o barco-bio é um mártir, quer dizer, é um absoluto mártir, e que antes de morrer faz uma lada de coisas, sem fazer nada, sem fazer nada. Não sei se há mais alguma questão, não nos esqueçamos que, em um autentrítico, nós recebemos o autentrítico, o capitalismo, mas depois lá também começou o movimento, nos indignados, não é? Portanto, há também uma indignação latente, em um autentrítico. Eu vou pedir-vos que façam um almoço curtinho, eu sei que já vos tiramos meia hora de almoço, mas nós gostávamos muito de poder começar às duas e meia, e gostávamos muito de poder contar convosco, porque se não estiverem aqui, isto não faz sentido, não é? Não faz sentido se tivermos, se tivermos pessoas com quem partilhar aquilo que temos para dizer, está bem? Convosco, duas e meia, obrigada por terem vindo de manhã.